Com Milton Teixeira. Sexta-feira, dia de aula de história, professor Milton Teixeira. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, gatinha, bom dia, donos, bom dia, Zé, bom dia, família, band, bom dia, queridos ouvintes. Professor, esse final de semana tem uma dica muito especial para o nosso ouvinte que gosta de fazer passeio cultural, festa literária de Santa Tereza, a Fliste, e aí 6 e 7 de maio de 10 horas da manhã até as 6 horas da noite, por causa da Fliste, é que a gente vai falar hoje um pouquinho, já falamos bastante, mas é sempre bom falar de Santa Tereza, né professor? Tudo bem, não, até que não falamos tanto. É? Eu estou prometendo um passeio lá, mas está aparecendo tanta coisa que Santa Tereza está sendo jogada para junho já, mas seja como for. O Santa Tereza está no Morro do Desterro, que hoje chama-se Morro Santa Tereza, isso porque Antônio Gomes do Desterro, em 1634, fez ali uma capela que ainda está de pé. Essa capela hoje está incorporada ao Convento de Santa Tereza. Aliás, o Convento de Santa Tereza não é dedicado, provavelmente, a capela é Nossa Senhora do Desterro, que é a fuga da família de Cristo para o Egito. Inclusive, nessa capela tem uma imagem de Nossa Senhora da Saúde, posta na época em que as epidemias graçavam aqui no Rio de Janeiro por conta da febre amarela, que era transmitida por um mosquito que assolava o Rio naqueles tempos, a Aedes aegypti. Bom, mas o Convento em si foi erguido a partir de 1763 pelo general Gomes Freire de Andrade, Conde Bobadela, para abrigar umas freiras, aliás, umas candidatas a freiras, porque não era oficializado, era proibido o Convento de Freira no Rio de Janeiro porque não tinha mulher na cidade. Olha só que coisa, não é? Como? Faltava mulher no Rio de Janeiro, exatamente, então foi proibido de início. Só depois, Dada Maria I autorizou o funcionamento do convento. Santa Tereza começou a funcionar meio pirata, ou seja, até convento pirata já teve no Brasil. São Freiras Carmelitas que estão lá. E o pessoal passou a chamar a morro de Santa Tereza. Depois, você teve o caso do aqueduto da Carioca, que vai também trazer água para o convento e para outros prédios desse morro. Mas o morro continuou vazio, todo mundo queria morar na várzea. Em 1849, com a epidemia de febre amarela, descobriu-se que a doença não chegava em lugares altos. Então, em 1850, Joaquim Fonseca Guimarães, em português, ele resolveu lotear a sua fazenda, perto do Largo do Guimarães, exatamente por isto, e convenceu seus vizinhos a fazer o mesmo. E isso foi a origem do bairro de Santa Tereza. O Joaquim Fonseca Guimarães não morreu, não. Ele foi morar na rua São Clemente, num casarão que, acredite se quiser, ainda está de pé. Foi, durante muitos anos, o Colégio Jacobina, e hoje está abandonado nas mãos da Prefeitura. Fechado, abandonado nas mãos da Prefeitura. Um casarão lindo que em qualquer cidade do Brasil ou do mundo estaria bem ocupado. Está fechado, caído aos pedaços. Mas, voltando aqui a Santa Tereza, o bairro surge nessa época com características próprias. Muitos imigrantes vão morar lá. A proporção de portugueses era gigantesca. No início do século, chegou-se à conclusão que um sexto da população era de portugueses. E isso se reflete nas casas, bem no estilo lusitano, nas cores fortes. Geralmente, o português era comerciante. Então, você tem as casas vermelhas, azuis, aparelhas, que eram como as ruas comerciais da época, que eram pintadas nessas cores fortes. Mas, naquela época, todo mundo era analfabeto. Então, você identificava a loja comercial pela cor. Ah, minha loja é a loja amarela, minha loja é a loja verde. Na época, o analfabetismo chegava a quase 90%. Hoje, não existe mais isso. Só o presidente. Mas, isso é outra história. Bom, voltando aqui à Santa Tereza. No início do século XX, vem outros povos morar ali, em palacetes e tudo mais. O interessante é que os portugueses mesmo, eles vinham muito pobres para o Brasil, enriqueciam aqui e mandavam fazer castelos em Santa Tereza. Porque em Santa Tereza tem sete castelos feitos por portugueses. Sete, professor? Sete castelos. E ele perguntar sobre os castelos de Santa Tereza, lindíssimo. Exatamente. Mas existiam, em toda Botafogo, existiam em Copacabana, em cada esquina você tinha castelo. Eu me lembro de tê-los visto. Me lembro de tê-los visto ainda nas esquinas de Copacabana. Cada esquina de Copacabana tinha um castelinho de pedra. Foram todos eles consumidos pela especulação imobiliária. Você ainda encontra alguns na Urca. Copacabana mesmo, ali perto da estação do metrô Cardeal Arco Verde, tem uma ladeirinha que leva um castelinho. Então, geralmente, eram casas de portugueses. Eles moravam ali, para provar que cresceram na vida. O mais famoso castelo de Santa Tereza é o castelo do Valentim, que hoje é um prédio de apartamentos. Ainda uma parte ocupada pela família, mas é um prédio de apartamentos. Mas tem outros lá, a antiga Anunciatura Apostólica, que hoje também é um colégio. Você tem ali, perto do Largo do Guimarães, outro castelinho lindo. E isso dá um charme especial. Santa Tereza é um bairro muito particular. Você não tem como comparar. Está listado como centro, mas não é centro. Ele não é zona sul, nem é zona norte. Ele é Santa Tereza. É um bairro hoje ocupado por ateliês, ocupado por hostels, e também ocupado por muitas comunidades. Algumas delas até se tornando famosas, e por incrença que parível, não, por notícias ruins. Algumas estão concorrendo com comida de boteco, ganhando prêmios. Eu mesmo já levei turistas para comer em restaurantes de comunidades. Você vê a cidade toda dali de cima, é maravilhoso. Aliás, disse que Santa Tereza é o bairro que você mais avista o mar, seja como for. Era o cara frequentado por Tom Jobim, Vinícius de Moraes, personalidades, o Tom Costa e outras mais. E o infeliz aqui costuma também frequentar. E eu duvido que depois dessa aula sobre Santa Tereza... Não vai rolar um passeio, duvido? Não, além do passeio, a gente não tem ficado com vontade de visitar. Mas falando em visitar, professor, próximos passeios, vamos ao calendário. Bom, além de Petrópolis ter sido maravilhoso, vamos ter outro dia 20 agora. As inscrições serão divididas em duas etapas. Uma parte será agora, nesta terça, a partir de 11 horas, pelo site da Band. E somente pelo site da Band. Terça-feira, hein, gente? Não adianta mandar hoje. E-mail, telefonema para ninguém aqui, somente pelo site da Band. Terça-feira agora, uma parte vai ser posta à disposição e a outra parte na próxima terça-feira. E dia 20, 9 horas da manhã, saímos lá do Sesc Ginástica com destino ao Centro Cultural Sesc Quitandinha. Agora, vamos ter outros passeios aqui no Rio de Janeiro. Vamos ter, e a própria Band, no dia 24... Opa! Opa! Um seguido do outro, assim que a gente gosta, professor. A Band está fazendo aniversário. E nós vamos fazer um passeio ali pelo Museu do Amanhã e arredores. Esse, eu nem tenho os dados completos, mas eu sei que será quarta-feira, dia 24, às 14 horas. A informação que eu tive, que é superficial, é que ele vai começar dentro do Museu do Amanhã e depois vamos percorrer o entorno e o Boulevard Olímpico também, até a Praça 15. Esse será dia 24. Mas quem tiver sem fazer nada amanhã, 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 eu faço um passeio por um curso. Mas esse passeio é aberto, qualquer um pode ir. Vai começar na Catedral de São Sebastião, às 9 horas da manhã, na Avenida Chile, ali na Catedral de São Sebastião. Vamos percorrer Rua do Lavradio, o CRAB, Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. Vamos visitar a Praça Tiradentes e devemos terminar na Colombo ao meio-dia. Se der tempo para terminar na Colombo, porque a última vez eu terminei no CRAB, já que o CRAB é tão rico que você fica lá dentro explicando tudo. Aí esse é amanhã, 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 9 horas da manhã. E vai ter dois no dia 27, mas esse eu deixo para falar depois. Dois passeios no dia 27, um de 9 às 12, outro de 14. Esse negócio que é andar e emagrece, como eu já disse, é a maior balela. Aliás, ontem eu fiz o exame médico completo, check-up com máquinas de última geração, só para no final atestar que eu estou gordo. Mas está fofo, professor. Um beijo para você. Semana que vem tem mais. É... É...